Boa tarde pessoal, mostrando a calopsita do meu primo, mostrando o que significa quando a calopsita não é mansa. Olha o jeito que ela fica. Ela fica desse jeito. E quando a calopsita é mansa, ela fica assim, né? E como que se deve se amansar uma calopsita? Quando você compra ela, tanto filhote, tanto adulto, você deixa ela duas semanas numa gaiola. E quando completar duas semanas, você deixa uma semana tirando ela da gaiola, deixa num cômodo que você escolher, né? Aí desse jeito você amansa. Essa experiência que eu tenho faz cinco anos que eu tive uma calopsita, a primeira calopsita, já tive cinco. Cinco anos atrás já tive algumas calopsitas. Aí eu entendo um pouco, vou estar passando isso pra vocês.